A Feira Internacional Agropecuária dos Termos, FIAP, já decorre. Cerca de 450 expositores marcam presença num dos certames mais representativos da região. Ali encontramos áreas de atividade tão diversas como pecuária, artesanato, maquinaria agrícola, comércio, indústria, produtos regionais, instituições e ramo automóvel. Os visitantes podem ainda apreciar o engenho e modo tradicional dos artesãos ao vivo. Mais de 50 mil são esperados até 1 de maio nesta edição da FIAP. Este é um certame que envolve, interage e dinamiza a região. É um certame, neste momento, de importância económica no Conselho e também nos Conselhos Límites. Que há hoje aqui, a participação em vários setores, que há nos azeites, que há nos vinhos, etc. Participação também de outros Conselhos e o desenvolvimento, no fundo, aqui, Extremos, está a agregar aqui 3 ou 4 municípios que são contíguos ao Conselho de Extremos, também beneficiam bastante deste evento. Tudo o que seja desenvolvido em teste e promovido em teste, de acordo. Naturalmente, fico feliz, acho que são 31 anos já dessa edição. É verdade que a Extremos tem feito um bom trabalho e que deve continuar. A FIAP é uma marca já, é uma marca do Alentejo, da região e do país. Aposta na valorização e promoção da nossa agricultura, das nossas atividades económicas. A Associação de Criadores de Ovinos da região de Extremos, a ACOR, é parceira na organização da FIAP e realça o seu valor na promoção das raças e produtores. É importantíssimo porque nós temos um peso muito grande pecuário na região e a nossa colaboração permite que a Câmara tenha na FIAP todos os representantes pecuários a nível nacional que melhores produtos têm para cruzamentos industriais ou para explorar em linha pura para os nossos associados. 31 anos depois, a FIAP está cada vez mais implementada e já ganhou o seu espaço no calendário de eventos do Alentejo. Hoje não é um certame meramente de artesanato, temos aqui atividades económicas, temos inclusive espetáculos culturais, temos aqui um símbolo da região vivo, em permanência e numa mostra que é uma montra conjunta no Conselho de Extremos. A FIAP é montra para o mais tradicional e genuíno. Os bonecos de Extremos são candidatos a património cultural e material da humanidade e não podiam faltar neste evento. Já se nota mais procura dos bonecos, as pessoas já estão muito sensibilizadas para a candidatura e têm a perspectiva que de facto vai ser aceite e já se nota, as pessoas já falam bastante nisso. As mais premiadas iguarias podem igualmente aqui ser degustadas. O chouriço de carne de porco preto, a farinheira branca de porco preto, a morsela de porco preto, medalhado com classificação de melhor dos melhores, o lombo branco de porco preto e a paia de entremeada de porco preto, foi medalhada este ano também. Os produtores encontram na FIAP o palco ideal para mostrar e divulgarem as suas raças, como esta, marina precoce da empresa João Gordo Mendes Herdeiros. Uma raça característica da marina, tem uma marina, ou seja, uma mão de alta qualidade, é uma raça muito bem conformada fisicamente, é uma raça produtora de carne e temos uma vantagem muito grande, porque é uma raça adaptada ao nosso meio, como o caso deste ano, que é um ano extraordinariamente fraco e mau de pastagens, visto que tem chovido muito pouco. Até 1 de maio a animação não vai faltar na FIAP, por aqui vão passar nomes como o Richie Campbell, Matias Damasio e Ana Moura. A noite abriu com os Lucky Duckies. Abrir a FIAP é uma honra, porque é uma festa muito falada em Portugal e que eles são seletivos dos artistas que atrasem e ficamos muito contentes e orgulhosos de estar aqui em Estramoujo. Estramoujo esta noite de Lucky Duckies na FIAP. A noite abriu com os Lucky Duckies na FIAP.